Oi pessoal, hoje a minha dica vai ser sobre atrações turísticas em Foz do Iguaçu, valores e variedades das atividades que vocês podem fazer lá. Começando aí pelo site oficial do Parque das Aves. Esse parque, ele cuida de inúmeras aves, tá? Ele fica em frente ao Parque Nacional do Iguaçu, que é onde fica as cataratas do Iguaçu. E o valor integral do ingresso do Parque das Aves é 60 reais. O parque é grande, sua visita ali deve durar mais ou menos ali em média, se você não for parar pra descansar, nem nada. Deve durar mais ou menos uma hora ali de caminhada. É uma caminhada muito tranquila, tudo ali é muito fresquinho, porque é muita mata, né? Aconselho a levar repelente. E o ingresso aqui no site do Ticket Louco, que é um site onde te dá vários descontos aí de atrações e restaurantes de Foz do Iguaçu, sai a 58,20 reais. Então, vocês escolhem ou compram os ingressos aí no site oficial ou no site do Ticket Louco, ou compram lá na hora também que vai sair o mesmo valor. No Ticket Louco vai te dar esse pequeno desconto, né? Que é sempre bom termos desconto. E, continuando aí no site do Parque das Aves, vocês estão vendo aí algumas fotos que nós fizemos aí em nossa última viagem, lá pelo Parque das Aves. É um passeio que vale muito a pena e no final desse passeio você pode tirar foto aí onde tem esse viveiro de várias araras aí, né? Que vivem soltas aí. Muito legal mesmo, vale a pena a visita, vocês vão gostar demais, tá? E essa é uma foto das Cataratas do Iguaçu, né? Pra mim é o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida, por enquanto, né? É o Parque Nacional do Iguaçu. Nós entramos aí agora no site oficial pra vocês darem uma olhadinha no valor dos ingressos, tá? O valor dos ingressos do Parque Nacional do Iguaçu, nas Cataratas, se não me engano, fica em torno aí de R$35,00 o valor do ingresso inteiro, tá? E pessoas de idade avançada têm 50% de desconto, tá? Ficaria mais ou menos, na verdade não, desculpa. Adulto R$36,00, crianças R$9,00 e idosos R$9,00, tá? Então, assim, é uma atração muito legal. Que se vocês forem pra Foz do Iguaçu, vale muito a pena visitar as Cataratas. Cara, assim, se vocês não puderem fazer mais nada em Foz do Iguaçu, se for pra escolher algum lugar, vá ao Parque Nacional do Iguaçu, nas Cataratas, porque, assim, é uma visita incrível e linda, tá? Essa é mais uma foto aí do Parque das Aves, que fica em frente ao Parque das Cataratas do Iguaçu. Tanto vocês podem fazer o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque das Aves também. Fica um em frente ao outro, mas lembrando que são ingressos diferentes, tá? São valores diferentes. O ingresso do Parque Nacional do Iguaçu pra ver as Cataratas é um e o ingresso pra entrar no Parque das Aves é outro. E outra dica é o passeio no Dreamland, no Museu de Cera e Adjacências. Esse passeio aí tem o site oficial deles, né? O preço do passaporte de R$161,60, vocês vão ter direito a visita ao Museu de Cera, ao Vale dos Dinossauros, Maravilhas do Mundo, mais o Bar de Gelo, que é o Dream's Ice Bar. Então, vocês ou escolham essa opção aí do passaporte, né? Ou vocês podem ir no site do Ticket Louco também pra poder escolher as atrações separadamente pagando um pouquinho menos, tá? Esses descontinhos aí. Aí fica a critério de vocês. Tem o combo do Museu de Cera mais o Bar de Gelo por R$70,00, só o Museu de Cera por R$71,00 e por aí vai. Tem também essa opção aqui da Noite Italiana, aqui no site do Ticket Louco, que é um jantar italiano temático com música ao vivo e show com dançarinos. Isso fica no Hotel Bella Italia. Pra quem é hóspede lá no hotel, parece que tem um desconto, tá? Se não me engano, acho que fica R$75,00 quem tá hospedado lá. Mas quem não é hóspede do hotel também pode participar, comprando aqui pelo site do Ticket Louco ou da Lomar Turismo também, que é muito bom. E eles também vendem aqui o valor do café da manhã também no Hotel Bella Italia, que pra mim é o melhor café da manhã que existe em Foz do Iguaçu. Muito bom. O próximo atrativo aqui é o Marco das Três Fronteiras. Esse local, vocês podem avistar os três países, tanto o Brasil quanto a Argentina e o Paraguai, tá? O valor deles, do ingresso, vocês podem verificar aqui também, aqui no próprio site oficial aqui deles, do Marco das Três Fronteiras. Lá também tem show com danças típicas dos três países à noite, um show também de luzes, tá? É muito legal. E também tem um tipo um mini-museu ali também. E o valor ali sai, acho que é R$28,00 e pouco, né? R$26,50 mais R$2,00 ali de fundo ali do Instituto. Muito legal. E aqui, continuando no site do Ticket Louco, tem várias outras atrações que vocês podem verificar aqui também, como o Catamarã, que é esse barco aí que oferece almoço ou jantar. O jantar é um pouquinho mais caro, que tem o pôr do sol. Mas vale muito a pena. Eu vou deixar o card aqui pra vocês clicarem aqui em cima, pra vocês conhecerem um pouco desse jantar do Catamarã que eu fui, e foi maravilhoso. E também vou deixar o card aqui do jantar da noite italiana no Hotel Bela Itália também, que foi maravilhoso, tá? Vale muito a pena. E seguindo aí, tem outros atrativos aí que vocês podem escolher aí, como andar de carros, bar de gelo, restaurante mexicano, e várias outras coisas. Usina, circuito de Foz do Iguaçu, circuito do Paraguai, Argentina, é isso aí. Não esqueça de dar o seu like, e se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Obrigada e tenha uma boa semana. Tchau!